e é isso aí gente resident evil revelations aqui para o canal esse jogo inicialmente era para nintendo 3ds se não me engano era até um exclusivo e eu continuar a falar depois peraí vamos ver a cena E aí E aí E aí E aí Incredível! A Queen Zenobia. This thing is lucky to be afloat. Take this around. Let's find a boarding point. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Antes do Resident Evil 5. Bom, eu já trouxe pro canal Resident Evil 4 e o 5. Acho que não seria a mamãe dela trazer o Revelations, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Isso explica a nossa pesquisa perdida. Isso não é bom. Onde você está, Chris? Esse foi o tutorial. Agora a gente vai para o episódio 1. Comi tudo bem. Esse sul e idêlico mediterrâneo foi o site de uma das maiores estruturas do mundo. É levante de 11 anos para terminar construindo o primeiro aquapólis do mundo, a cidade flutuosa de Terra Grigia. Uma metropolisa sustentável, operando em uma matriz de energia solar e equipada com as maiores tecnologias negras. Nunca tinha a energia solar sido usada para suprar o poder para uma cidade toda. Mas, em 2004, Veltro, um grupo terrorista que opõe a desenvolvimento da cidade, lançou um ataque bioterrorista. Eles não só lançaram um vírus, mas também diversas criaturas, conhecidas como armas biogênicas, mais amplificaram a situação. Isso lançou uma das melhores tragedias que o mundo nunca viu. O F.B.C., a organização de bioterrorista do mundo, operando sob os auspices dos Estados Unidos, foi chamada para esforços diretos para acompanhar o ataque. O B.S.A., uma organização de bioterrorista do mundo, que operou independente dos interesses de qualquer um país, entrou como observadores para ajudar o F.B.C. Realizando a necessidade para ação imediata e decisiva, a Secretaria Local do Sul lançou a ordem para usar a matriz solar e energia solar em si mesmo. Os mídios de mídia em todo o mundo começaram a referir ao incidente como a Tera Grigia Panic. Segundo o incidente, o F.B.C. anunciou que o F.B.C. tenha sucessivamente desbandado o grupo terrorista, chamado Veltro. O F.B.C. é agora 2005, e um sentimento de calma e segurança está finalmente voltando ao povo. Mas, como você pode ver, a cidade perdida da Tera Grigia permanece inaccessível, um símbolo silêncio e potente do fonte que o bioterror poseu para as pessoas ao redor do mundo. Olha, vocês viram, não é? Se passa em 2005 a história do negócio. Quer dizer, foi em 2004 que ocorreu o acidente de Tera Grigia, sendo que um ano depois, está aí. Em algumas semanas, um número de carcassos misteriosos se descançou. Eu acho que o F.B.C. não poderia cobrir um um problema tão grande, hein? Ninguém que sabe o que aconteceu aqui vai colocar dois e dois juntos. E é por isso que eu enviaste o F.B.S.A.A. para investigar. Você pegou o seu novo equipamento de Quint? Ah, boa, Parque. Sempre leve o manual de instruções do brinquedinho novo. Tá, manual. Ah, é, tem que segurar. Agenesis requer uma quantidade de sessão de sessão para conseguir uma olhada correta. Descante as carcasas na pãe e enviaste-me o seu dados. Eu estou conseguindo algo. Estou dentro. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?